A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia divulgou um balanço onde nesse período de isolamento social e distanciamento social foram quase 6 mil ocorrências por perturbação ao sossego aqui na cidade. Sobre isso eu falo com o secretário de Meio Ambiente, Cláudio Everson. Todas essas ocorrências foram só em chácaras, só em casas, como é que foi? Então, elas dividiram muito entre chácaras e residência. Residência porque houve uma forte migração dos eventos, das festas que eram nesses espaços específicos e as pessoas, uma vez que estava extremamente proibido, elas foram migradas para as residências. Nós tivemos aqui situações de festas em casa com bilheteria. Então, tivemos coisas mais ilusitadas ainda. Tivemos festa com bilheteria em suítes de motel. Então, há uma série de situações que aconteceram durante esse período, entre março e agosto, por conta desse isolamento que houve e as pessoas não conseguiram realmente se atentar que nesse momento não poderiam fazer esse tipo de eventos. Com essa adaptação que o pessoal tem inventado alternativas para conseguir fazer esses eventos, como anunciar o local só na hora ali, como é que a SEMA tem feito também do outro lado para tentar coibir essa questão? Então, além de utilizar alguns mecanismos administrativos, nós também fizemos aí um trabalho de orientação no que tange a questão das pessoas que não estavam acreditando na proliferação do Covid-19. Então, nós fizemos aí flyers, distribuímos para as pessoas que estavam promovendo e para as pessoas que também não estavam promovendo e estavam de forma isoladas, para que elas pudessem nos ajudar nas denúncias. Então, o que colaborou com o aumento dessa demanda foi o reconhecimento das pessoas que estavam de forma isolada, que a Secretaria é responsável, que poderia acionar a Secretaria quando houvesse essa aglomeração, essa poluição sonora ou aglomeração. Nós tivemos aí também uma estratégia junto à Polícia Militar e à Guarda Civil, que foi integrar aos grupos de WhatsApp quando fazia esses anúncios dessas festas. Houve um melhoramento na equipagem, no aparelhamento de fiscalização, que colabora na fiscalização, como drone, GPS e outros aqui, adquirido pela Prefeitura, para que pudesse colaborar com a fiscalização. A nossa Secretaria é responsável pela poluição sonora, também pelas aglomerações que não estão permitidas ainda no município. Ela funciona 24 horas por dia. Se você quiser fazer a denúncia via WhatsApp, você pode fazer o registro de vídeo, fotos com endereço, que essas pessoas, se não for alcançada pela administração pública de forma física, o alto, a notificação, ele vai chegar via correios para esse possível infrator. E os números para contato é o 3238-7217, 24 horas por dia, ou o 98459-1661, para envio de mensagens ou vídeos ou fotos para fazer essas denúncias.